Bom dia, gurizada. São, sei lá, 8h20 da manhã, o tempo tá meio fechado hoje, a previsão é de chuva até o final da tarde, chuva amanhã, a gente vai pegar uma chuva no retorno. A gente tá saindo aqui da pousada Viva Serra. Gurizada, incrível que pareça, não tem ninguém, tá? A proprietária não tá, a instrução era só sair e puxar a porta, certo? Tá tudo aberto aqui, não tem ninguém, cara, não tem ninguém, tá vazio, tá? Enfim, é a pousada que eu super recomendo, barata, super hospitaleira e é isso, eles trabalham meio que na confiança, assim, sem mistério nenhum. Tá, o planejamento hoje é ir até a Serra do Corvo Branco, tá? Não vou descer nem subir porque tá interrompido o trânsito até Auriê e depois a gente vai voltar aqui pra cidade e eu acho que eu não vou encarar amanhã, fazer todo esse percurso aí de uma vez só, talvez hoje eu já volte aí, vou ficar em Torres, algum lugar e amanhã faço o retorno do Pelotas, tá? São três dias só, então é o que temos. Muito autorizado aqui, muito desci. Essa linha é bem calma. Tem um trampinho, né? Aqui é quarta filha, né? Tudo difícil de ser molhado aqui. O morro da igreja tá fechado, né? Eu já sabia que tava fechado, mas... Perguntar não custa nada. Eu parei aqui no ICMBio. Nesse prédiozinho aqui. E confirmei que tá fechado. Tá? Mas... Na cascata... Real de Moe já dá pra ir. Mas... Eu não vou lá. O plano hoje, na verdade, era... É ainda, né? Ir até a Serra do Corvo Branco lá. E depois retornar pra Urubici e aí... Começar o meu retorno. Vocês vão se perguntar, né? Por que que eu não visito as... As cachoeiras e tal. Cara... Não... Não é mesmo... Não é mesmo estilo, cara. Eu gosto de... Visitar lugares... Estou dando de moto talvez agora na... No retorno ali até na... Na... Na cascata do Avental. O cara dá uma paradinha rápida ali. E... No retorno ali até em vez... No retorno ali até a região. No retorno ali até a região... No retorno ali até a região... ünkã. E aí... E aí... O caro... É... Queirous... É... 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 Número... Essa é uma das vantagens de viajar sozinho, nunca não gosto de andar em grupo, eu gosto bastante pela conversa, pela diversão, pela amizade, mas viajando sozinho a gente pode ensinar o luxo de parar, onde a gente quer, tirar foto, admirar a paisagem, eu já estive em Urubici, mas se eu disser pra vocês que eu lembro muito pouco, porque eu encontrei dois caras lá na Serra do Corvo Branco, um que veio junto pra Urubici, os caras vieram no ritmo bem rápido, e eu tava tão concentrado em pilotar que eu acabei não admirando as coisas, não olhando nada, então é como se eu estivesse vindo aqui pela primeira vez, esse é um dos momentos que a viagem sozinho consegue fazer de boas, que é posicionar a moto pra uma boa assim vou mostrar o ralentão assim vou mostrar o ralentão né Vamos lá. Vamos lá. Olha que massa, qualquer direção aqui dá uma boa foto. Acabou de passar um grupo bem grande de motos, indo possivelmente para a Serra do Corvo Branco. Mas numa pressa que não está nos meus planos hoje. E aqui começa a terra. Vamos lá. Só para vocês, gurizada, tem umas pedrinhas no meio do caminho que o cara tem que tomar cuidado, para não passar com a moto em cima. Tipo essa aqui. Lá para baixo tem outras maiores aí. Olha aí, o cara vem assim de boa de moto, quando vem tem uma pedra no meio do caminho. Olha aí, arrasou nas pedrinhas. Olha aí. 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 Eu deixamento contigo. Aqui. Aí vem o carro atrás pressionando. É CRISS deu. Nós estamos aqui a 6. Aqui a 227 km por hora. Só por aqui me dou. Primeira vez eu passei aqui. Parece tão rápido, né? Tampo que você e fica por aqui, eu passei, eu passei, eu passei rápido cara. Que fort PCs daqui tão muito rápido não. Nós estamos aqui tão rapidamente. Eu não tinha subido aqui né, eu desci, descer é outra experiência, subir é diferente E aí, eu desci, desci, desci Eu acho que o nosso é gâmbulo velho Tá pegando Opa Opa Isso aqui é massa Tem uma sensação estranha né, porque parece que o cara tá entrando num funel Muito massa Olha isso Opa 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 Eu nunca tinha parado aqui, gurizada, mas aqui não é um bom lugar pra parar Que massa Que massa Que massa Opa 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 Não tem ninguém cara, dá pra fazer o que quiser aqui Olha só Imagina umas curvinhas fechadas Carburizada Não tem nenhum problema O problema é que eu não vou descer O problema é que eu tenho que dar a volta Eu tenho que dar a volta com a dona Himalaia Eu tenho que dar a volta com a dona Himalaia Eu tenho que dar a volta com a dona Himalaia Show de bola Tirar aquela fotinho clássica E botar ela mais pra cima Tirando o calor gurizada Show de bola Subir um pouquinho aqui só pra vocês terem noção do que é a inclinação dessa descida Olha isso A brinalina sobe lá em cima Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.